Hoje a Igreja Católica celebra a Festa da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, a Sagrada Família de Nazaré. Que nós possamos nos espelhar nesse lar santo, nesse lar exemplar, para também nós podermos viver de maneira santa. A liturgia do dia, dessa festa, compartilhe meu blog. Clique na descrição dessa postagem, você tem acesso a ela. Até mais.